oi meus filhos tudo bem com vocês aqui tá tudo bem espero que vocês estejam estejam bem sejam bem-vindos vocês que acabaram de conhecer o canal dessa linda moçambicana muito obrigada por aqui estarem e vocês que já fazem parte da família o meu muito 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 obrigado Maitabaça Canimambo por aqui está eu acho que não tá se vê bem né mas o que eu vou tentar caminhar eu tô numa mata tô com minhas amigas a procurar lenha e é assim vim aqui aqui para agradecer por 700 inscritos conseguem ver né que a família tá crescendo e agradecer todas as pessoas que têm me apoiado exatamente e no início foi muito difícil porque as pessoas não acreditavam é não acreditavam que iria dar certo está dar certo amor está dar certo está para dar certo as pessoas vão aparecer e graças as pessoas também que acreditam em mim vocês que estão aqui e não esquecer do mas muito muito importante pela força que alguns youtubers tem me dado muitas pessoas aqui chegaram através de Dilma conheça moçambique muitas pessoas aqui chegaram da Marta Machava estamos aqui para saber e são pessoas muito especial para mim e quem me conhece nesse nessas três pessoas Marta é que me conhece pessoalmente o Dilma e o Carlton não me conhece nunca me viram né quando eu digo assim nunca me viram nunca vi a eles mas eles simpatizaram-se com o meu jeito com a minha forma eu não sei qual a pessoa que teria a capacidade de simpatizar com uma pessoa que nem eu porque eu mesmo não seria capaz mas o que é obrigada por vocês simpatizarem comigo então a ver é preciso bonito onde estou muito bonito né realmente é bonito simpatizaram comigo essas pessoas são muito 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 gente boa são humildes e justamente por isso Deus tem abençoado o canal deles muito 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 ser humilde que eu tava referindo ser humilde não é andar com roupa amarotada rasgada e se fazer fazer do coitado ser humilde é saber ouvir saber ouvir opinião dos outros saber estar saber se ser respeitar o próximo percebe ser humilde é ter a certeza sempre que você não está certo em todo momento hum que você é capaz de falhar a qualquer momento então a perceber estar disposto a aprender com os outros ser humilde é ajudar o próximo essas pessoas tem sim humildade eu digo com a boca cheia eles são humildes sim me ajudaram e tem ajudado outras pessoas que eles muito menos conhecem e não paguei nenhum centavo e não consegui perceber o que eu tô tentando expressar o meu muito obrigado eu não tenho dinheiro nem ouro nem nada para poder vos dar dizer está aqui obrigada por vocês terem me ajudado eu não não tenho mas eu peço a Deus para que possa abençoar a vossa carreira que possa ter muito muito mais inscritos no vosso nos vossos canais e que possam também abençoar mais pessoas e influenciando as pessoas para que possam ter fé e confiar que tudo é possível tudo sim é possível acredite tudo é possível para você que está iniciado eu também iniciei assim mesmo eu tenho a preguiça de gravar o meu Deus será que eu vou conseguir gravar será que as pessoas vão gostar de mim meu Deus que vergonha mas estou aqui hoje com 700 inscritos ai meu Deus muito obrigada obrigada mesmo e obrigado a vocês gastarem o seu tempo por me ouvir e a cada um de vocês que estão estão aqui no meu canal eu peço a Deus para que possa abençoar eu não sei qual a vossa necessidade nesse exato momento mas eu peço a Deus para que possa retribuir esse amor e esse carinho que vocês têm para comigo muito 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 obrigada continuem a me apoiar rumo a mil inscritos eu não sei eu não sei fingir felicidade eu tô feliz eu tô feliz eu tô feliz amor estou feliz por 700 inscritos obrigada obrigada não esqueça de subscrever-se no canal não esqueça de deixar like não esqueça até o próximo vídeo estão curiosas não que eu tô né eu sinto bonito eu sinto bonito olha eu sou topo de foca eu sinto bonito aqui com as minhas amigas a procurar lenha tchau